Música Plantão Solidar, apresentação Patrícia Sampaio No programa de hoje a gente vai contar a história da Ana Cristina, aqui do Jacintinho. E você vem com a gente. Música A história de Ana Cristina se confunde com a de várias pessoas que nos escrevem diariamente, pedindo para realizar o seu sonho de conseguir uma forma de mudar de vida. Ela que é casada e tem duas filhas adolescentes, escreveu também sobre a tristeza de muitas vezes não ter como atender um pedido delas. Veja um trecho da carta. Oi Patrícia, estou te escrevendo porque estou há muito tempo desempregada. Gostaria muito que você arranjasse qualquer coisa que eu pudesse fazer para ajudar a minha família. Porque só o meu esposo é quem trabalha para manter a casa. E tenho duas filhas moças, uma de 15 e outra de 13 anos. Música E foi a Chacarta e este pedido de ajuda que nos sensibilizou e nos fez escolher a história de vida de Ana Cristina para tentar realizar o seu sonho. Ela mora bem próximo à TV Alagoas, aqui no bairro do Jacintinho. Mas quem pensa que foi fácil achar a sua casa se enganou. O bairro do Jacintinho, um dos mais antigos da capital, tem toda uma peculiaridade de ruas estreitas e várias travessas com o mesmo nome. Aqui é o outro, aqui tem uma rua. Dá sim, dá. Com a dúvida sobre o endereço da residência de Ana, saímos do carro e resolvemos procurar a pé. Descemos uma ladeira, escadarias, pegamos um beco e finalmente conseguimos encontrar Ana. A casa de Ana fica em uma encosta entre o Jacintinho e o Vale do Reginaldo. Da sua casa dá para ver a torre da TV Alagoas que fica do outro lado. Há várias casas construídas na região e outras ainda estão em construção, formando uma paisagem no mínimo inusitada. Todo espaço, por mínimo que seja, foi ocupado. Tem casas pequenas, grandes, de todos os tipos. Algumas são sustentadas apenas por vigas e outras parecem que foram construídas em cima da outra. Mas estávamos ali para conhecer Ana, então entramos em sua casa. A casa de Ana é uma residência simples, com uma sala pequena onde elas assistem um plantão solidário. Outra sala menor, o quarto do casal, das duas filhas e a cozinha onde boa parte do tempo a família fica. Tudo muito simples, mas bem organizado e limpo. Você mora aqui há quanto tempo? Patrícia, há muito tempo, nem sei contar. Só ela que tem 15 anos já, que a idade dela é... Acho que tem mais de 20 anos que eu moro aqui. Você tem a Alana e a outra menina tem que idade? Tem 13. Tem nada. E a Alana, gosta de morar aqui? Oh, adoro. É pertinho de tudo, já sentiu, né? Sim. Ana, você me disse que seu esposo trabalhava, só você que estava sem emprego agora, né? Como é essa história? Conta aí pra gente. Ah, sim, Patrícia. Ele só é ele que trabalha, né? Ele que estuda a casa, só. Às vezes eu faço faxina, lavo roupa, mas não é o suficiente, né? Tenho duas filhas, duas moças. Aí eu escrevi pra atualidade, pra ver se consigo um trabalho ou alguma coisa pra me negociar. Porque as meninas sempre ficam pedindo algumas coisas e tal, e aí vocês querendo dar? É verdade, a gente não pode dar tudo que ela quer, né? Estão tudo mocinhas já, né? Aí, o meu esposo só não pode, né? Com tudo da casa. E você já trabalhou aqui perto, já fez alguma... Já trabalhei muito de casa e família já, mas não de carteira assinada, né? Assim, sem carteira assinada. Mas eu preciso, eu gostaria muito de ter o trabalho sem carteira assinada. Uma coisa certa. Uma coisa certa. Quanto mais ou menos seu marido faz? O salário, o salário mínimo mesmo. E vocês têm só essa renda ou tem mais alguma coisa? O cartão, a bolsa família, serve 44 reais. Bolsa família, só a renda que eu tenho. 44 reais por quê? Porque as duas meninas já estão... É as duas, das duas. Recebia 94, não sei por que que diminuiu. Agora é sempre 44. Recebia 90 e agora é 44? 94 recebia, agora é 44. Muito pouco, né? Era tudo, né? Era tudo, é verdade. Então, que tudo que você queria era uma coisa assim, que tivesse uma regularidade, que fosse certa, para que você contasse com aquela renda. Certeza. É, para ajudar meu esposo, né? A ajuda da casa. A filha mais velha de Ana, a Lana, de 15 anos, também gostaria de poder ajudar a sua família. Ela nos falou do drama dos pais, em ter que se desdobrar para conseguir dar uma condição de vida melhor para ela e para sua irmã. Eu, assim, às vezes penso, por que Deus não me deu para ajudar meus pais? Eu queria, assim, ter pelo menos, assim, um PC em casa, para poder fazer currículo, ajudar a crachá, para ajudar meus pais, né? Para contribuir com tudo que eles me deram. E, infelizmente, eu não posso. Meu pai, às vezes, assim, ele recebe tudo para dentro de casa. E, às vezes, eu penso assim, pai, o senhor pode que eu peça para mim? Ele, assim, diz, posso não, minha filha, mas eu vou se esforçar um pouquinho. Mas ele faz de tudo para me dar o que eu quero. Mas você vai estudar muito para poder ser doutora e ter suas coisas, né? Sim, eu pretendo ser advogada, se Deus quiser. Você que está assistindo a gente e que se sensibilizou com a história da Ana, da família dela, pode ajudar com um computador ou com uma oportunidade de emprego para a Ana Cristina, entre em contato conosco. Os telefones são 8117-0219 ou 4009-5576. No programa de hoje, a gente contou a história da Ana Cristina e das filhas dela aqui do Jacintinho. Se você quer ver sua história aqui também com a gente, escreva para Rua Coronel Paranjos, 305-Jacintinho, CEP 57-040-000. Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro. Prestação de serviço. Cidadania. Solidariedade. Atitudes assim mudam uma vida. Plantão Solidariedade. Apresentação Patrícia Sampaio.